Agora, muito boa parte. Vamos dar início a este evento, a este lançamento livre. Sejam muito bem-vindos à Livestade Católica e à católica.com.br de Seguro. É um livro muito estruturado e até construído com a propriedade da Escola de São Paulo de São Paulo. Eu estou muito construído, com base na opinião dos bravos, não é? Seguência, consequência, causa... A necessidade que eu tenho de satisfazer, no que diz respeito ao lançamento de um livro, que fosse uma boa súmula de como se faz no início a sério. Uma coisa de empregos, uma ideia e transformada no livro que quer-se. Como podem ver quando filhar é mesmo. Um documento, uma peça escrita, a qual nós podemos recorrer. Por isso, faz muito útil, será muito útil na tonalagem, é uma surpresa. E sem dúvida alguma, porque esta é uma forma de essencial para o ecossistema empreendedor em Portugal. Será um sistema muito múltiplo, já está a ser, e vai continuar na cena nos próximos meses. E realmente continuar a apoiar e acompanhar a evolução da empresa. O livro será para ajudar as empresas para a qual nós trabalhamos, e não somente a nossa. Falando do negócio, falando da empresa, com habilidade, com habilidade, com habilidade da nossa sociedade, e também achando que foi um ano. Para trazer conhecimentos e ferramentas para um bom desempenho do empreendedor. E, realmente, muitos dos outros problemas sejam, comprem o livro. Ok? Obrigado. É isso. Parabéns pelo livro. Muito obrigado. 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 Obrigado.